E o Randolph Rodrigues não cansa de passar vergonha. Ele tá desesperado. É verdade, pé de pano. Ele não consegue convencer ninguém. Ele foi enquadrado por um cidadão patriota que resolveu dizer tudo o que pensa na cara dele. Vamos ver aí. Parabéns pra esse patriota. Mandou muito bem. É verdade, pé de pano. Ele resolveu dizer tudo o que pensa e na cara do Randolph Rodrigues. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado. E pro Randolph Rodrigues é melhor já ir se acostumando porque o Bolsonaro vai ser reeleito em 2022, né, pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço. Capão.